Oi pessoal, a Band News FM está fazendo uma intensa cobertura do Web Summit Rio 2024, mas outra cobertura que a Band News FM faz muito bem sempre é a cobertura da Olimpíada, das Olimpíadas. E esse ano tem Olimpíada, Olimpíada de Paris, a Band News FM também vai cobrir. E aqui no evento a gente encontrou uma empresa que tem justamente o objetivo de potencializar o investimento no esporte, o investimento nos atletas. Então eu converso agora com a Larissa Câmara, ela é cofundadora da Auréria. Explica um pouquinho pra gente essa iniciativa. Bom, Pedro, a Auréria é uma plataforma que conecta atletas com doadores e investidores. Qual que é o intuito? É a gente captar recursos pra atletas de modalidades olímpicas individuais que não possuem tanta visibilidade. A gente sabe como é difícil pra um atleta conseguir patrocínio e recursos. Então a Auréria entra pra fazer esse meio de campo e fazer todo o vis-a-vis da questão financeira desse atleta. A gente faz a captação do recurso, a gente faz toda a curadoria de como esse valor vai ser gasto, toda a prestação de contas pra todos os doadores, porque governança e diligência são dois pilares fundamentais do Auréria. Então a prestação de conta é um fator primordial pra gente. E é muito importante também essa questão do investimento no esporte, né? Como que você avalia essa importância, até porque a gente sabe que é algo que é muito falado, mas que o movimento prático nem sempre acontece, né? É. Tem três pilares, né, que a gente vê muito, que é educação, cultura e esportes. E os três estão super interligados. Então o esporte, ele vai educar, ele vai disciplinar. Então as empresas precisam olhar mais pros atletas e pro esporte como investimento. É isso que vai fazer uma reeducação na nação, na base do nosso país, nas gerações mais novas. E uma questão também, a gente sabe que muita gente tem até interesse em investir em esporte, mas não sabe como fazer. Isso é um pouco também da ideia da Auréria, né? Sim, a ideia da Auréria é que qualquer pessoa, qualquer cidadão da sociedade civil pode fazer uma doação, pode apadrinha um atleta, não é só CNPJ que pode fazer isso. Então você pode entrar na nossa plataforma, auréria.com.br. A gente tem a build, vários atletas, como ele começou na carreira, as principais conquistas, e você pode efetuar uma doação a partir de R$ 49,90. Quantos atletas, com quantos atletas vocês trabalham atualmente? Me diz, eu falei no início da cobertura da Olimpíada. A gente vai ter a chance de conversar com o atleta com quem vocês trabalham? Sim, a gente tem atualmente 27 atletas na plataforma. A gente tem duas atletas, uma do tênis de mesa, a Julia Tadashi, e a Juliana do Benjaminton, que elas estão com grandes possibilidades de ir para as Olimpíadas de Paris 2024. Maravilha, obrigado Larissa pela conversa, pela entrevista. Bom evento, cobertura completa da Absalmit Rio, é aqui na Band News FM.